Atenção, esse é o sinal revelador e urgente para os seus caminhos. Escute e receba essa mensagem, meu amigo e minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça a sua escolha. Nós teremos duas opções de leitura. Nossa primeira leitura será com o tarô da noite e a segunda leitura com o tarô das divindades. Para ambas as tiragens teremos o baralho cigano. Tenha certeza, se você chegou até aqui a esse momento, não foi por acaso nem coincidência. Porque isso não existe para a espiritualidade. Tudo está ligado e interligado. E certamente há uma mensagem que será entregue aqui especialmente para você. Se você sente que deve ouvir as duas opções de leitura, fique à vontade. Ou, se quer apenas ouvir uma e fazer a sua escolha, vou te dar um tempo para isso. Enquanto você escolhe, eu vou te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração. Onde vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. Abra os caminhos para que possamos sanar as nossas crises existenciais. Vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. E se assim você deseja participar junto conosco, é muito simples. Basta apenas você colocar o seu nome aqui abaixo. Se você deseja intencionar essa oração para algum ente querido, mas quer manter a descrição, sem problema algum. Coloque apenas as iniciais aqui abaixo, tá bom? Essa forte, poderosa e transformadora oração, que é um momento de conexão com o divino, onde nós pedimos para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, será realizada ao final da segunda leitura. Agora é o sinal revelador e urgente para os seus caminhos. Você vai receber agora essa mensagem. Vamos juntos? Você primeiramente que se conectou com o tarô da noite. Vou deixar o tarô das divindades aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos dar início à nossa mesa. Atenção, esse é o sinal revelador e urgente para os seus caminhos. Escute essa mensagem. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? A estrela, a iluminação, a admiração, meu amigo e minha amiga. Tem boa sorte, tem êxito, a força, o controle, o domínio, a evolução como ser humano. As estruturas que você deixa para trás, a quebra das suas crenças limitantes, a quebra, você tirar o poder, tirar a atenção daquilo que te limita, daquilo que te impede de ser esse ser iluminado que você é. Eu vejo você rompendo com crenças, com situações que já estavam fadadas ao fracasso e você fazendo as escolhas certas e se movimentando e agindo em prol do seu futuro. Você sendo feliz, amorosamente, intelectualmente. Você tem tudo em mãos que precisa. Você enxergando a luz onde as pessoas enxergam trevas. Você tendo a certeza que há uma lei maior que rege esse universo, que é a lei do retorno e a lei da colheita. O que te fizeram de mal no passado, essas pessoas vão colher. Você não precisa mover um dedo, nada de olho por olho, dente por dente, porque você tem a fé e a certeza de que o universo vai se encarregar de cobrar. E a certeza que tudo vai se encaixar e você será muito feliz. E aqui, o que se planta, a gente colhe. E eu vejo você colhendo o amor. Você teve de tudo, tudo na mão, para seguir pelo caminho da vingança. O caminho do mais difícil, né? Que parece mais fácil na hora, para sanar o ímpeto, né? Para alimentar o ímpeto da revolta do momento, de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Mas você retroagiu, viu que não valia a pena se sujar por pouco. Não por pouco o que eu te fizeram, mas por pouco aquela pessoa, quão medíocre era aquela pessoa. E que não valia a pena. E o tempo mostrou quem é quem. E a verdade veio à tona. E você é esse ser de luz, repleto de sorte, de êxito, inspiração, sucesso, iluminação. Tem luz própria e quem tem luz própria incomoda quem está no escuro. Tem muita felicidade e uma energia de segunda chance para você recomeçar. Reestruturada. Autoestima renovada. E o universo conspirando ao seu favor. Meu amigo e minha amiga, aproveite essa oportunidade que a vida está te dando. É o momento de renascer, de se recolocar. E realmente, o que caiu da carroça não te pertence mais. Vá e colha aquilo que você tanto sonhou e desejou. Vejo você construindo algo de forma muito feliz, muito plena, muito verdadeira. Tanto no setor profissional como amoroso. O importante é o daqui para frente. E não o que aconteceu no passado. O estresse, a ansiedade, tudo o que foi mencionado. Já aqui, tá bom? Você se reerguendo, se recolocando, os mistérios tendo fim, as verdades vindo à tona. E o virar à página e seguir adiante. Virtude, sabedoria, soluções, aberturas de portas e de caminhos. Tem sim decisão, sucesso, novos ciclos, finalização daquilo que não importa mais para você. Ação, empenho, atitude e o resultado. E siga em frente. Cabeça erguida, meu amigo e minha amiga. Porque você ainda vai se surpreender com você mesma. Com a colheita tão próspera que tem para chegar em tua vivência e em tua jornada. Então siga em frente. Continua, tá bom? Quem é de bem não cai. Podem até tentar balançar. Mas não adianta. Porque não cai e não quebra. Só enverga, mas volta mais forte. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos para vocês. Que isso há com toda certeza. É nítido e claro aqui que vocês têm muitos caminhos abertos. Façam a escolha certa realmente. Não se sujem por pouca coisa. Não merece. Quando a gente se suja, depois a gente tem que resolver tudo o que ficou para trás. Então não perca seu tempo. Vai em direção àquilo. O controle da força, da emoção, da razão entre emoção e equilíbrio. Agora vamos àqueles que se conectaram ao tarô das divindades. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Lembrando que ao final agora dessa segunda leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixarem o nome aqui abaixo. Agora, atenção. Esse é o sinal revelador e urgente para os seus caminhos. Escute essa mensagem. Abra seu coração e receba. Autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Sinal revelador e urgente para os seus caminhos. Agora. Entregue para você. A cobra, a manipulação, a intriga. Olha você acuada. Você acuada, meu amigo e minha amiga. Olha aqui. Olha aqui. Tem pessoas aqui te colocando na condição de engano, de inveja, rivalidade, intriga, fofoca. Tem. Estão querendo o que é teu, meu amigo e minha amiga. Estão querendo o que é teu, mas não adianta. O que é do homem, o bicho não come. E quem vem para atrapalhar, acaba ajudando. Eu vejo aqui uma situação... Aqui está voltado para o lado mais sentimental e amoroso. Tá bom? Eu vejo que tem gente aqui querendo sim o que é seu. Gente querendo aí, né? Infidelidade mesmo. É esse o termo. É infidelidade. Mas eu vejo que essa pessoa não quer. Eu vejo que a pessoa gosta verdadeiramente de você. E essa pessoa se machuca quando vê você caindo nessa situação. A pessoa fica se sentindo assim, sabe? Que te faz mal. Porque você fica na insegurança. Fica petrificada. E aquilo te consome de uma forma que essa pessoa não quer que você se sinta assim. E que se ele ou ela é o foco que te faz sentir assim, essa pessoa é capaz de sair para te ver bem. Entende? Então você precisa ter a segurança, a autoconfiança e não permitir que os outros tenham dentro de si te afetem dessa forma. Se te faz mal, bloqueia, não olha. Não vai caçar pelo em ovo. Se isso te faz mal, não procura. Porque tem gente que quer o que você tem. E essas pessoas, elas semeiam a discórdia, deixam os rastros para exatamente ver se você morde a isca. E quando você morde a isca, você dá poder a elas. Então o jeito de não dar poder para essas pessoas é ignorar, é a indiferença. E você tem a chave para isso, tem a energia da temperança, da transmutação, de sair dessa condição de refém dos outros para se tornar agente da tua própria vida. Essa pessoa que te admira e te quer muito bem, ela realmente te quer muito bem. Se ela realmente ter a certeza que ela é o agente causador dessa tua insegurança, essa pessoa é capaz de falar, não, vamos dar um tempo, porque eu não quero te ver assim. Você precisa amadurecer, precisa ter mais segurança. Entende? Você também tem que estar preparada para a relação. Tá, meu amigo e minha amiga? E você tem o poder de escolha. Ser refém dessas situações. Ou realmente dar um basta, não olha, essas coisas não me afetam, eu não permito e não autorizo que me afetem. E segue o baile. Porque quem está com você gosta de você de verdade, te admira de verdade, te enxerga em essência. Não vai ser essas ações que vão te impedir de ser feliz. Dessas pessoas, essa pessoa que está junto a você, ela tem muita consciência, maturidade, e eu vejo que essa pessoa até te aconselha. Olha, para que você vai procurar tal coisa? Por que você vai atrás disso? Para quê? Para quê? Tem outra coisa para fazer, não? Entende? Ocupa teu tempo com o que te edifica. não alimenta o que esse pessoal da manipulação quer. Você tem a chave na mão. É daqui para frente. Tá, meu amigo e minha amiga? Se você quiser alimentar, dar poder para essas pessoas que querem realmente brincar com o seu psicológico, é o fim. Certo? Porque essa pessoa vai sair de dar jogada. Porque ela não quer. Vai arranjar, vai sair como, ah, vai jogar isso na minha cara? Não, vai arranjar alguma coisa, uma viagem, uma proposta de... Vai encher, preencher o tempo dele ou dela com algo que vai te impedir. E as agendas não vão bater, e assim, consequentemente, vai se afastando naturalmente. Eu não vejo essa pessoa arranjando briga para ter uma desculpa. Não, essa pessoa vai ocupar o tempo, vai se permitir outras oportunidades profissionais, né? E aí, quando você vê, não vai ter mais tempo para se encontrar com você, e você vai notar que não é mais prioridade. Porque a prioridade para essa pessoa é te ver bem. Tem gente que é digna a esse ponto, meu amigo e minha amiga. Que não vai arranjar picuim, motivo para brigar, para justificar. Não. Tem gente que tem essa segurança, tá? Então, cabe a você. Porque essa pessoa tem dignidade, quer estabilidade, quer uma definição disso, tá? E pede de você a lucidez, a fé, o autocontrole, tá? E não cair em jogo baixo dessas pessoas. Essa pessoa quer algo com você, sério. Mas ela também está bem atenta quanto ao mal que essa relação pode estar fazendo a você. De se fazer, de se sentir assim. Acuada, triste, moribunda, sorumbática. Então, fica atenta que essa pessoa que te quer muito bem, ela tem consciência, tá bom? Essa pessoa não brinca com o seu sentimento. Então, se posicione. E faça o que tem que ser feito. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. E vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor. Peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus. Me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldades que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso Universo, do Clarividência Online. Tchau.